Solicita os vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das redes sociais da Câmara Municipal, você acompanha a sessão ordinária desta terça-feira, dia 8 de maio. Em votação, requerimento de autoria coletiva que requer a recriação da frente parlamentar para discutir a implantação de um autódromo no município de Caxias do Sul. Encerrado o registro dos votos. Vereador Paulo Périco. Favorável. Encerrada a votação. Requerimento número 45, barra 2018, aprovado por unanimidade.